Bem, beijo no coração de todos, feliz Natal e aquele abraço de urso, beijo, feliz Natal, que Deus abençoe, que vocês venham ter muita, 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 muita saúde, felicidade e prosperidade, tá bom? Beijo no coração de todos, de todos mesmo, tá bom? Não vou falar nome de ninguém, galera, porque muita gente acaba a gente esquecendo de alguém e fica meio chato, gente. Gente, eu tô tentando gravar pra vocês um pouquinho do que eu vou fazer aqui pra minha cena de Natal, a minha cena da noite aqui, né, minha família cena de Natal, né, isso aí eu quero dizer. Um pouquinho de cada coisa, gente, tudo muito simples, galera, vocês estão vendo aí que tá tudo um absurdo de caro, né, mas o que eu vou fazer eu quero passar pra vocês, mas tem muito som aqui ligado hoje, galera. Eu tô aqui gravando, ó, como eu tô falando rápido, como sempre, né, porque é sempre assim. Aí eu vou passar pra vocês o que eu vou fazer, tá bom? Então, galera, vem comigo, fiquem todos com Deus e me sigam até o final do vídeo, galera, não pulem os anúncios, por favor, gente, deixa o joinha, deixa o comentário. E Feliz Natal, galera, vem ver o que eu vou fazer, galerinha, vem, vem, vem. Beijo! Aqui tem suco de um limão, folha de louro e uma colesinha de sal rosa, ok? Aí eu vou colocar aqui um pouco do meu tempero que já gravei pro canal. Esse tempero tem alho e cebola, tá bom? Esqueci de falar, esse tempero é pra assar galinha, tá bom? Tempero é pra assar galinha. Vou colocar aqui um pouco de gengibre em pó. Um pouco de pimenta caiana. Esse tempero aqui é do Guedes, tá vendo, gente, o som ligado? Um pouco de colorau. Vou colocar esse temperinho de feijão, galera, ó, da Kitano. Porque eu gosto de botar no frango, fica uma delícia. Gente, como eu vou temperar esse frango já hoje, né, que eu costumo temperar à noite, porque Nilcinho comprou ele agora, como eu disse a você, né, que eu ia fazer alguma coisa, né, Deus proverá, se eu fosse fazer, né, Deus proverá. Então Deus proverá, né, hoje Deus proveu, então eu vou temperar ele agora, né, mas era pra temperar ontem. Por isso que eu tô colocando vários escondimentos, que é pra pegar o sal, né, porque ele tá muito em cima da hora pra botar o sal, entendeu? Agora eu vou pegar ali um pouco de mostarda. Eu costumo também colocar uma mostarda, que deixa um sabor maravilhoso e deixa ele macio. Também coloco um pouco de shoyu. Tempera a gosto, tá bom, gente? Tempere seu frango ou seu peru a gosto. Eu vou assar frango, tá bom? Frango, galinha, não é peru não, vocês vão ver. Tá bom? Como eu disse a vocês, é tudo muito simples, mas com muito carinho, tá bom, gente? Que eu já ia esquecendo, né, que não pode. Um pouquinho de cominho. Galerinha, eu não coloquei alho porque nesse tempero aqui, ó, nesse tempero aqui que eu mostrei pra vocês, que eu gravei aí pro canal, já contém bastante alho, tá bom? Alho e cebola. Coloco também um pouco de azeite extra-vige. Pronto, galera, aqui tá a nossa galinha, tá vendo? Tá bom? Limpei toda por dentro, galera. Não tire a pele, que a gente deixa pra tirar na hora de comer, tá bom? Porque a pele vai ajudar ela a não ficar ressecada, tá bom? E deixa com mais sabor. Aí nós vamos deixar aqui marinando. Eu, eu, deixa eu ver o que era essa, são uma hora da tarde, né? Eu só vou colocar pra assar lá pra umas 5, 6 horas, tá bom? Vou deixar ela marinando, vou colocar um plástico filme aqui e vou levar à geladeira. Mas eu costumo fazer isso, galera, à noite, entendeu? Mas como a gente comprou hoje, então por isso que nós tá colocando agora pra marinar. Aí eu vou dar continuidade a outras coisas aqui, tá bom, gente? Vocês vão vendo tudo aí. Deixa eu dar pause e vou colocar na geladeira. Agora, minhas bênçãos, eu vou fazer o bolo natalino, tá bom? Então, vou colocar aqui manteiga. Duas colheres bem caprichadas de manteiga, tá bom? Posso dizer que aí tem três colheres, né, gente? Que foi bem caprichada mesmo. Eu tenho aqui 200 gramas de açúcar. Vou agora mexer aqui. Até tornar uma pastazinha, tá bom, galera? Se vocês quiserem, pode levar na batedeira, tá bom? Pronto, chegou o ponto que eu queria, tá bom? Agora vamos colocar os ovos. A gente vai batendo o ovo aqui, gente, ó. Colocando na vasilha. Vê se tá bom. Coloca, tá bom? Pra você não estragar a sua receita. Se vai dois. Três. Três. Aí vamos mexer de novo. Agora vou colocar um pacotinho de queijo ralado. Opcional, gente, coloca se quiser. Minhas bênção, o forno já tá pré-aquecido e minha forma já passei, já untei, tá bom? Agora aqui eu vou peneirar duas colas de sopa de amido de milho. E 300 gramas de farinha de trigo, sem fermento. Porque eu vou usar o fermento por fora, tá bom? Quando você peneira, meus amores, você deixa o sabor de vocês bem fofinho, tá bom? Bem soltinho. Olha que massa linda, gente. Agora vamos colocar... Eu separei aqui 200 ml de leite, tá bom? A gente vai colocando aos pouquinhos. Até chegar ao ponto que a gente quer. Colocando e mexendo. Ó, coloquei 200 ml de leite todo. Agora eu vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo na uva passa. Porque é assim, às vezes quando a gente não coloca, né, gente? Acontece da uva passa, as frutas descer e fica lá embaixo na forma. Então a gente, quando coloca a farinha de trigo, a gente faz que ela se espalhe em todo o bolo, entendeu? Eu não botei ali dois juntos que é pra vocês verem. Vocês podiam misturar. Se espalhe no bolo todo. Porque quando a gente coloca assim em farinha de trigo, ela desce e fica lá embaixo na forma. Às vezes acontece isso. Aqui é fruta cristalina e ali uva passa. E aqui vem o colé de sopa de fermento para bolo. Agora, meus amores, eu vou levar ao forno mais ou menos 180 graus por 30 minutinhos. Depende de cada forno. Tem forno aí que você assa em 25 minutos, 40, né, 40 minutos também, né? Vou colocar 30 minutinhos. Se não tiver bom com 30 minutinhos, nós coloca mais 10, tá bom? Mais 5. Mas, meus bênçãos, agora eu bati um bolo de massa pronta, tá bom? Porque Mila não come bolo de, aquele natalino, de frutas, Mila não come. Não come nem panetone, gente. Só come panetone se for de chocolate, chocotone. Então, eu fiz esse aqui de massa pronta, né, de coco e vou rechear também, que ela gosta de recheado, tá certo? Eu não filmei passo a passo porque o som aqui estava muito alto e eu coloquei aqui 3 ovos, 2 colas de manteiga, o leite e a massa. Coloquei o que pede no saquinho, tá bom? Agora eu vou levar o forno. A minha forna já tá, vou colocar nessa forno aqui, ó. Essa forma de fundo falso. Né? O outro já tá assando, agora eu vou colocar esse. Agora, minhas bênçãos, eu vou fazer uma farofa de... De cuscuz, tá bom? Aqui já tem um cuscuz pronto, né? Porque minha cuscuz era pequena, eu fiz de duas vezes. Aqui tem outro. E vamos desmanchar aqui, tá bom? Não tá dando pra mim gravar tudo, por causa da zoada. Vou desmanchar aqui e já volto pra nós temperar. Então, minhas bênçãos, nessa farofa de cuscuz vai bacon, jabá, carne do sol e calabresa, tá bom? Vou dando um pause que tá zoada mesmo, minha bênçãos, viu? Vou colocar aqui azeite. Quantidade boa, porque eu vou fazer uma farofa grande. Vou colocar aqui também uma colher de manteiga. Que é pra dar um sabor no nosso... Pode ser manteiga ou margarina, tá bom? Deixa derreter e já volto. Coloquei bacon, a carne seca, tá vendo essa vermelha aqui? Aqui é jabá, a carne sertão. E essa escura é a carne seca, né? E o bacon. Ó, minhas bênçãos, eu fritei a carne de sertão e a carne de sol. Agora eu vou colocar a calabresa, né? E o bacon, já fritou. Eu frito primeiro esses aí, porque a calabresa frita muito rápido. Então, pra ela não ressecar, né? Firo botar por último. Gente, se o vídeo ficar meio escuro é porque é o sol. Olha aqui pra janela, ó. O sol, olha aqui, ó. Entra todo de um aqui dentro da cozinha. Aí acaba escurecendo a imagem do vídeo, tá bom? Ó, minhas bênçãos. Ó, minhas bênçãos, eu vou trocar de panela. Porque não vai dar pra colocar massa de cuscuz aqui. Ainda tem que colocar milho, algumas coisas aqui, tá bom? Aí a panela não vai dar. Eu vou colocar nessa aqui. Aí até é bom que eu frito logo... Frito logo aqui os temperos. Vou pegar um pouco desse óleo. Tá vendo? Agora eu vou colocar logo aqui. Abro um buraco aqui. Coloco os temperos assim, tá vendo? Coloco os temperos aqui. Vou escorrer o óleo, mas... Dá pra colocar o tempero aqui. Pra rechear a cebola. Colocar a cebola aqui no meio. Colocar o óleo também, minhas bênçãos. Aqui no meio. Tá vendo? Minhas bênçãos, aqui no meio agora eu vou colocar quatro ovos. Tá vendo? Vai ser uma farofa caprichada. Porque aqui vai ficar pra ceia da noite. Já virando pro almoço da manhã, tá bom? E tá vindo o Mila, o namorado. Duas amigas com o namorado também. Graças a Deus, gente. Eles estão bem. Entendeu? Ela me avisou agora. Me ligou dizendo que vai vir pra aqui. E eu fiquei sem ação pra dizer não. Já conversei com ela sobre todos os cuidados. Já falei. Não quero ninguém sem máscara aqui. Certo? Chegando aqui, vai logo tomar o banho. Né? Passa um álcool em gel. Ela, minha mãe, deixou ir pra ir. As irmãs da igreja. Duas irmãs da igreja com o namorado. Duas jovens. Né? Por mais que a gente converse com nossos filhos, né, gente? Sobre o cuidado que temos que ter. E eles parecem que estão cegos e surdos pra não nos ouvir, né? Aí estão vindo pra cá. Tive que acrescentar mais carne, mais coisa aqui pra crescer. Né? A minha preocupação não é isso. A minha preocupação é sobre o que tá acontecendo no mundo, né? Mas, bora ter fé em Deus. E já falei que se não tomar todos os cuidados, ninguém vai ficar aqui. É que eles querem vir pra aqui hoje, que é pra amanhã ir pra praia, né? Então, diz que vão, né, estão bem. Saúde. E vão tomar todos os cuidados. Então, galera, agora eu vou acrescentar tomate. Eu acrescentei primeiro o ovo, gente, porque ele fica bem com o sabor do nosso tempero. Pimentão. Ervilha e milho. E aqui tem uma mistura de condimentos. Chirimichume, tempero baiano, paprika, pimenta calabresa, pimenta cominho, tempero eduguedes e um pouco de gengibre em pó. Vou acrescentar agora mais um pouquinho de sal. Só um pouco, porque nosso cuscuz foi feito com sal e a carne, por mais que eu escaldasse, né? Essa carne, gente, foi escaldada, tá bom? Por mais que a gente escalde, ainda fica com um pouco de sal, né, não? Agora vamos rechear bem aqui, já. Agora eu vou colocar aqui, ó, cinco ovos cozidos. Aquele ovo frito, galera, é que dá um sabor maravilhoso na farofa, viu? Dá um sabor maravilhoso na farofa, aquele ovo frito. Vocês não tem noção. O sabor que dá. Agora vamos despejar o nosso cuscuz. Depois a gente vê como é que tá o sal. Tem gente que faz essa farofa com o fralcão cru. Eu já fiz e ficou muito ressecado. Eu prefiro cozinhar. Eu prefiro fazer o cuscuz pra depois fazer isso aqui, gente. Porque eu uma vez fiz pela uma receita que eu vi aí no YouTube e ficou muito ressecado e pra mastigar fica terrível. Eu deixei aqui três ovos aqui, ó. Que é pra colocar em cima com o dinho feito. Eu queria colocar, gente, uva passa, mas tem gente que não gosta. Mila mesmo não gosta. Entendeu? Por isso que eu não vou colocar. Deixa eu ver como é que tá o sal. Hum, ainda pega um pouco de escão. Se eu colocar o va passa aqui, mila não vai comer. Ela acha que a comida fica doce. Sim, galera, eu ainda vou fazer uma empanada e vou fazer um arroz com nitilha. Agora eu não sei se vou gravar não, viu? Porque eu prefiro, acho que eu vou dar pausa aqui e amostrar a vocês depois de feito, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Ainda tem empanada pra fazer e botar a galinha no forno, entendeu? Aí, galera, eu gosto que fique assim molhadinha, tá vendo? Olha como fica aí úmida. Fica uma farofa deliciosa e úmida. Tem que mexer bem aqui agora com a do sal e pra o cuscuz pegar o gosto do tempero. E mexendo pra não pegar, entendeu? Qualquer coisa que ela aqui pega. Minhas bênçãos estão delícias, viu? Galera, essa farofa com churrasco, com a galinha assada, até mesmo pra você comer ela pura. Gente, é show de bola. É um prato completo. Tá vendo? Delícia. Bem caprichada. E coloquei pimenta, como vocês viram. Coloquei pimenta caiana. Caiane. Deliciosa, gente. Tá com aquele arrozinho, sabe? Bem longe. Então vou desligar agora aqui, tá bom mesmo, hein, senhora? Tá dando muito trabalho pra gravar, gente, com esse som ligado, mas... Pelo menos vocês vão ver qual é uma coisa, né? Se não der pra ver tudo, vai ver na mesa arrumadinho, tá bom? Vamos que vamos. Não esqueça de deixar um joinha pra mim, tá bom, meus amores? Vamos que vamos. Agora eu vou colocar a galinha pra assar, tá bom? Vou colocar nessa assadeira. Vou passar aqui um pouquinho de banho de porco, gente, ó. Eu gosto de assar a galinha com banho de porco que fica uma... Uma delícia. Eu vou passar um pouquinho de banho de porco aqui, tá bom? Já sei muito não, só um pouquinho. Aí, meus amores, eu vou botar papel iluminado, né? A parte brilhosa pra dentro, por alguns minutos, né? Mais ou menos umas meia hora. Aí depois nós tira, que é pra ele assar por cima, ficar coradinho, tá bom? Então vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês aqui o bolo de empim que eu fiz, ó. Não filmei. Como eu disse a vocês, não dá pra filmar tudo, viu, gente? Aqui é bolo de empim que eu fiz, tá vendo? Eu fiz um bolo de empim, um bolo natalino de uvas, passa, né? Você viu que está linda. E fiz um bolo de coco com massa pronta. E fiz esse bolo de empim aqui, vocês estão vendo. Agora a galinha está no fogo, fiz a farofa, tá bom? Agora eu vou fazer uma empanada. Mas não sei se vai dar pra gravar, gente. Já está há vinte e pouco minutos aí. E eu fico com medo de vocês não querer ver meu trabalho até o final. Viu? E aí, gente? O que vocês acham? Vocês vão ver até o final? Se eu gravar tudo? Bom, galera, eu preciso que vocês vejam meu trabalho até o final. Tá bom, meus amores? Me abençoa. Ficou lindo o nosso bolo de empim? Galera, aqui eu vou fazer o recheiro da empanada, tá bom? Colocar um pouco de azeite. Cebola. Vou colocar aqui três dentes de alho amassado. Tem gente que não recheia, né? Não faz isso aqui, o recheio da empanada. Coloca cru mesmo, né? Só é cortar e colocar lá. Porque eles falam que no forno cozinha. Geralmente, pode ser que cozinha. Mas quando você faz isso aqui, a empanada fica mais saborosa, entendeu? Porque você está recheando. Tudo que a gente faz, feijão, galinha, não recheia primeiro, então... Aqui a gente está recheando primeiro. Acho que fica mais saboroso. Aqui a gente tem um tomate. Pimentão. Aqui vai o escondimento que você já sabe, já conhece o meu escondimento, tá bom? Sala. Sardinha. Duas latas de sardinha, gente. Tá bom? Vamos agora quebrar. Ela veio bem bonita, galera. Uma lata de milho, se quiser pode colocar ervilha, viu? Não coloquei, não vou colocar porque a minha acabou. Eu vou colocar palmito. A gente cortou o palmito, tá vendo? Um grãozinho assim, ó. Essa delícia. Agora mesmo, eu vou preparar a massa, tá bom? Olha que delícia, gente. Delegar. Na clínificada, eu vou colocar dois ovos. 300 ml de leite. Sal. Vou colocar 100 ml de azeite. Se eu usar azeite, eu olho, tá bom? Vou colocar um pouco de porão, de que a massa ficar morena. Vou colocar um pacotinho de queijo ralado. Tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo. Vou colocar a metade primeiro. Amém? Bem, só coloquei mais leite e coloquei mais 100 gramas de farinha de trigo, tá bom? E agora eu vou colocar o fermento. Vou liquidificar de novo. Amém? Bem, só a forma já tá untada. Já tá noite, gente. Vou colocar aqui a metade. Experimentei, tá bom de sal. Agora vamos colocar o recheio. Agora eu vou colocar a metade. Agora mesmo, eu vou levar ao forno, viu? 30, 40 minutinhos. Depende de cada forno, viu, gente? Tem uns que fica até 50, né? Agora eu vou levar ao forno. Se quiser jogar um queijo por cima, você joga, tá bom? Eu coloquei na massa, né? O queijo parmesão. Pra mim, a gente tá ótimo. Se você colocar mais queijo, aí vai ficar salgada. E as minhas também vão mostrar pra vocês como está a nossa mesa, tá bom, gente? Olha, galera, como tá a nossa mesa. Aqui as minhas trouxeram esses salgados. Aqui eu coloquei bombonzinho, tá vendo? A vasilha bonitinha, galerinha. Aqui é o bordeempinho. Tá delicioso e cheiroso. Aqui tem mais bombonzinho, né? Aqui tá nosso frango, galera. Nilson, vai que fazer uma hora da minha cara que eu não arranquei a cabeça. Meu frango ficou estranho, mas tá bom, meu peru. Ai, galera, que linda. Tá vendo? Assim, gente, eu quando comprei no início do mês, eu comprei esse conjunto. Só comprei dois, que não deu pra me trazer mais. Mas, aí quando eu fui agora, essa semana, eu só achei desse, não achei daquele. Eu peguei e trouxe desse, mas tá valendo. Né? Comprei dois daquele e dois desse, tá vendo? Aqui o nosso arroz com lentilha. Aqui é o bolo que eu lhe falei de coco, que eu falei pra vocês que foi de massa pronta, milha, que recheou. Aqui tá nosso bolo natalino, né? Aqui tá a panetonha, aqui está, que a galera já tá comendo, ó. Empanada. E aqui nossa farofa de cuscuz deliciosa que vocês viram, tá vendo, galera? E assim ficou nossa mesa. Não reparem o nosso frango. Nosso frango ficou lindo. Nilson tá aqui, ó, o percurso do frango. Tá vendo, galerinha? Eu só tenho assim a glorificar o Senhor, né, gente? Porque eu tava dizendo que a vocês... Ai, gente, não sei se eu vou fazer a ceia, né? Deus ploverá. E Deus ploveu, graças a Deus. Tô muito feliz, né? Tô aqui com minha família, né? Minha filha, as sobrinhas. E o marido chegou agora do trabalho. Então foi isso que eu queria passar pra vocês. Não vou aparecer mais, galerinha. Tô aqui assistindo dor, né, senhor? Tô com uma dor de cabeça, uma dor na coluna. Então, feliz natal. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu queria tanto fazer isso, gente, pra mostrar pra vocês. Né? Porque aí não tem vídeo, né, senhor? Se um dia seja de natal, né? Que não. Não, no canal não. É, no canal não tem vídeo de seu dia de natal. Nunca fiz. Então é isso aí, meus amores, tá bom? Um beijão e o cheiro. Fiquem todos com Deus. Eu vou falar alguma coisa nisso. Agradecer a todos, né, que estão aqui no nosso dia a dia, nos acompanhando desde o começo do canal. Nos dando essa força. A gente só tem a agradecer a Deus e a vocês. Verdade. Que nos apoia desde o começo. Verdade. Então, gente... Que Deus abençoe a todos. Amém. Então, gente, pra beber, nós temos café e tem guaraná, tá bom? Mila que botou as taças, mas pra tomar guaraná e também tem café. Beijão e até mais, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.